Olá a todos e todas, e a gente está aqui em mais um vídeo do nosso último dia do quadro Momento com Especialista e no nosso último dia da segunda jornada em Tomopete com o doutor Cristiano João Arioli, que vai falar um pouco sobre o manejo integrado de pragas para a cultura da maçã. O doutor Cristiano João Arioli possui doutorado em Ciências Biológicas e Fitosanidade pela Universidade Federal de Pelotas e atua como pesquisador pela EPAGRE, a empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina na área de entomologia, desenvolvendo estratégias para o manejo integrado de pragas das frutíferas de clima temperado. Doutor Cristiano, a palavra é sua. Olá a todos, queria agradecer a coordenação do evento aí pelo convite, o vice-coordenador do curso de agronomia e um colega meu, o doutor Patrick, pela indicação, a professora doutora Rosvelina Mesquita pelo convite, acho que é um prazer a gente estar aqui participando nesse quadro Momento com Especialista para falar um pouquinho da nossa especialidade aqui sobre o manejo integrado de pragas para a cultura da maçã. Eu trabalho então aqui em Santa Catarina na empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural do estado de Santa Catarina, conhecida EPAGRE e acredito que muitos conhecem, uma empresa que a gente está há 30 anos trabalhando aqui em prol da agricultura do estado. Então eu trabalho aqui na região de São Joaquim, mais especificamente na Estação Experimental da EPAGRE aqui em São Joaquim. A EPAGRE é dividida em vários centros por todo o estado. Então eu aqui estou trabalhando aqui em Santa Catarina, aqui em São Joaquim. Então o nosso foco aqui do trabalho são frutíferas de clima temperado, principalmente hoje uva e maçã. Então eu vou passar para vocês um pouquinho da nossa experiência aí na cultura da maçã. Vou falar um pouquinho aí sobre a origem da maçã. A maçã é originária aqui da Ásia, entre a região aqui da China e do Cáucaso. É uma, eu diria assim, que ainda há bastante dúvida em relação à origem precisa, né? Mas como aqui nessa região tem malos silvestres, né? Que é a maçã silvestre, então se acredita que daqui surgiu a maçã e daqui que ela se espalhou aí para a Europa, para a África e para as Américas onde é cultivada, né? A maçã, então, no Brasil, ela é uma planta, então, aí de clima temperado, né? Ela tem esse comportamento de no inverno perder as folhas, né? E aí na primavera tem, ela começa a brotar, aparecer as folhas, tem flores, né? E aí a gente tem pegamento de frutos, formação de frutos. Para lá, no início do próximo ano, a gente tem a colheita, então, né? Para ficar bem claro, então, no Brasil aqui, a partir de maio, maio, junho e julho, então, a planta está dormente, né? Ela está em uma espécie de repouso, então, aqui de agosto a outubro tem a brotação, né? E florescimento, vai depender muito da cultivar específica, né? E aqui de novembro até janeiro a gente tem a frutificação e o crescimento de frutos e de janeiro até aqui, final de abril, então, a gente tem a colheita, né? Iniciando aqui em final de janeiro, fevereiro, as cultivares mais precoces, cultivares mais tardias aqui a partir de março, né? Se a gente olhar o Brasil hoje, onde se produz maçã, a gente tem aqui, principalmente, é na região sul, 90%, mais de 99%, eu diria, da produção de maçã ocorre aqui nesses estados, entre Paraná e Santa Catarina, Rio Grande do Sul, em quatro polos importantes, né? O Rio Grande do Sul aqui na região de Vacaria, no norte do estado, tem um polo importante, a minha região aqui, São Joaquim, Planalto Serrano, né? Região alta, de altitude, o meio oeste aqui, a região de Fraiburgo, e o sul do Paraná e norte de Santa Catarina aqui, a dita região de Palma. Hoje, a gente está em torno aí, segundo o dado da Associação Brasileira dos Produtores de Maçã, em torno de 4.500 fruticultores, variando um pouco em relação à região, né? A região, então, de Vacaria e Fraiburgo, ela é mais empresarial, são pomares maiores, né? E a região de Palmas e São Joaquim, pomares menores, com foco em produtores com menor superfície de cultivo. Então, aqui, em Santa Catarina, tem o maior número de produtores aqui, com quase 3 mil fruticultores trabalhando com maçã, né? Um pouquinho da história, então, o Brasil não é um grande produtor. A gente produz em torno de 1 milhão, 1 milhão e 300 mil toneladas anualmente, mas aqui a gente vê que a China é absurda a quantidade de maçã que eles produzem, né? Eu diria que mais da metade do que se produz em milhões de toneladas sai da China, né? Mas a gente, eu diria que está numa situação interessante, uma vez que a gente passou de importador, né? Aqui na década de 60, a gente praticamente, 70, a gente praticamente importava maçã. E a partir dos anos 80, então, a gente começou a ter uma produção significativa, né? E hoje a gente importa muito pouco, ou seja, a gente fornece maçã para todo, sendo que a gente não é um país onde a maçã surgiu, né? Então, uma cultura que veio de fora, né? Mas que se estabeleceu bem e hoje as produtividades que a gente tem, as áreas produtivas conseguem, a gente consegue mandar fruta para todo o país, né? Para ter uma ideia aqui do que a gente produz hoje em termos de área, né? A gente teve aqui um crescimento significativo na década de 90, aqui até 2010, mas depois se estabilizou, né? Hoje eu diria que só tem ficado na cultura aqueles produtores que realmente são profissionais, né? Então, a gente está em torno hoje aí de 34 a 35 mil hectares de maçã sendo cultivados no Brasil, né? Se a gente olhar em termos de regiões, a gente vê a região de Vacari aqui no Rio Grande do Sul com uma certa estabilidade em termos de números de hectares plantados, né? A região de Fraiburgo com uma redução significativa, principalmente aqui entre 2008 e 2011 aqui, onde a gente percebeu que começou a ter problemas de mão de obra nessas empresas e o pessoal deu uma reduzida na área plantada, né? E San Joaquim aqui é a minha região, então, onde o foco são pequenos produtores, com um certo crescimento aqui significativo, né? Provavelmente também em função da questão climática, né? Porque a maçã, ela gosta mais de regiões mais frias, então a gente tem percebido que o pessoal tem aumentado as áreas de plantio aqui em San Joaquim. Em termos de produção, então, em mil toneladas, né? Também a gente percebe isso, a região de Fraiburgo diminuindo, Vacaria um certo estável, né? Em termos de mil toneladas aqui. E a região de San Joaquim, a gente percebe, então, esse aumento da produção aqui ao longo do tempo. É interessante destacar isso porque, por exemplo, regiões como Fraiburgo e Vacaria, né? Esses prolos mais empresariais, de toda a área cultivada do município, né? A gente percebe que, por exemplo, em Fraiburgo, só 9% da área é cultivada com maçã, Vacaria apenas 7%, né? Mas a gente vê que em San Joaquim, a maioria da área cultivada do município é de maçã. Então, representa, é muito significativo, né? A manutenção dos pomares aqui para a nossa região. Até porque aqui os solos são bem... O pessoal tem uma dificuldade muito grande para trabalhar esses solos. São áreas mais declivosas, né? Com bastante pedra, eu diria, né? Dificulta o trabalho mecânico. Então, as regiões, então, como Vacaria e Fraiburgo, tem sempre uma válvula de escape, né? Podem plantar milho, soja, outras culturas, né? Que aqui a gente não consegue muito. Então, para San Joaquim, é muito importante a manutenção e o cultivo da maçã, né? Se a gente falar sobre problemas fitossanitários da cultura, né? A gente sabe que tem inúmeros, né? Principalmente doenças aqui, a sarna da maçã, que é o principal problema, né? Uma doença aí, um fungo venturinequalis, que praticamente diziam os pomares quando não bem manejados. Tem também mancha foliar de glomerela, que a gente chama de mancha foliar da gala, que também é uma doença nova para a nossa região e que também causa sérios prejuízos, né? Em termos de desfolhamento e depreciação de frutos, né? Algumas podridões também, em pré e pós-colheita. O pessoal colhe essa maçã e coloca em câmeras frias para refrigerar e depois acaba havendo esses problemas de apodrecimento de frutos, né? Que acaba sendo um problema. Um outro problema sério que tem sido na nossa região nos últimos anos é o cancro europeu, uma doença nova que recentemente foi introduzida no país, que é um cancro que ele vai matando a planta aos poucos e ela vai perdendo a capacidade produtiva. E também aqui dentro dessa lista entram as pragas, né? Que a gente tem inúmeros aqui, né? Inúmeras pragas que acabam também complicando a vida do produtor aí na hora de conduzir os seus pomares, né? É interessante, antes de a gente falar um pouquinho sobre o manejo integrado dessas pragas, entender um pouquinho como é que evoluiu esse conceito, né? Esse conceito de manejo integrado, ele veio a partir do controle integrado de pragas, né? Que, segundo Schmidt e Allen aqui, ele procurava aplicar os princípios ecológicos visando conciliar a utilização de métodos biológicos, né? Em associação com métodos químicos. Eu diria, sim, que era um conceito não muito amplo, né? Mas a partir do tempo, esse mesmo autor aqui, em colaboração com outros, eles preferiram utilizar o termo MIP, né? Estendendo a utilização dessas diversas técnicas ou táticas de controle, né? Não só pra insetos, mas também pra patógenos, pra nematóides, pra plantas invasoras, e tudo mais, né? O COGAN-80, ele caracteriza o MIP como não sendo, né? Não é caracterizado somente pela utilização simultânea de diversos métodos de controle, né? Mas também pela consonância do método ou método com os princípios ecológicos, econômicos e sociais. Aqui a gente já vê outros termos sendo introduzidos, né? Essa questão econômica, se o produtor tá ganhando dinheiro ou não com esse processo social, se aquele método que tá sendo usado respeita, né? Principalmente protege a quem tá utilizando, né? A questão ecológica, o que um método pode estar influenciando sobre o outro, né? Então, aqui a gente já vê que o conceito, ele começa a ficar mais amplo, né? O DEBEC, aqui em 98, ele sugere que o MIP é um sistema de decisão para os digitais de controle isoladamente, né? Então, não só em conjunto, mas também isoladamente, né? E que utilizadas em harmonia numa estratégia de manejo baseada em análise de custo-benefício, né? Leva em conta o interesse não só dos produtores, né? Na sociedade, mas também toda a questão ambiental. O MIP, né? O MIP para a maçã, ele foi fundamental para que no Sul a gente implantasse o sistema de produção integrada, né? Acho que já muitos já ouviram falar sobre isso. Hoje, acho que no Ministério da Agricultura eles têm colocado como sistema de produção integrada, né? Para diversas culturas, né? Então, o MIP, essa ideia de usar ferramentas escalonadas, né? Mas respeitando o ambiente, cuidando do produtor, a questão custo-benefício, isso foi fundamental, né? Para a implantação desse programa integrado, na produção integrada na maçã, né? Porque hoje a gente sabe que várias culturas que são principalmente exportadas, elas precisam de alguns requisitos de certificação, né? E a gente percebe que aqui no Sul se criou outras certificações, né? Muitas vezes que vieram de fora internacionais, né? Como o Global Gap, o Rep Gap. E os produtores de maçã, eles têm utilizado, né? Eu diria assim, a cartilha do MIP, a cartilha da produção integrada, né? Que veio do MIP, né? Para, então, para se adequar a essas questões e, consequentemente, ter frutas hoje com potencial para serem exportadas, né? Quando a gente fala de MIP, né? A gente sabe dos componentes do MIP, né? E um técnico produtor, ele tem que estar bem atento a isso aqui, para entender realmente como é que funciona o manejo integrado de pragas e doenças e plantas daninhas e tudo mais, né? Porque a primeira coisa que você tem que fazer, que é a base do processo, é a parte de identificação desse alvo, né? Eu acho que não só saber qual é a espécie praga, né? Mas a sua biologia, né? Como é que é o comportamento na região que essa cultura está e tudo mais, né? Você tem que ter ferramenta para mostrar, saber quando é que ela vai aparecer, quando é que ela vai estar em níveis elevados nos pomares, né? Definir esses níveis de controle, né? Até quando eu posso ter perda que a ferramenta que eu venha usar, né? Ela não seja mais cara do que o próprio dano que a praga promove no pomar, né? Então, toda essa questão de mortalidade natural, o que uma chuva pode ocasionar sobre uma praga, o que um inseto, um parasitóide, um predador, pode estar ali presente e contribuindo para que a gente consiga controlar essas espécies, né? Para depois a gente, então, entrar com as técnicas de controle, né? Seja com variedades resistentes, né? Ou esse controle mais genético, né? Hoje, para a maçã, por exemplo, a gente tem variedades resistentes a doenças, ainda não temos pragas resistentes a insetos praga, né? Tem alguns estudos ainda, mas a gente não chegou a encontrar alguma coisa. A questão de manipulação de ambiente, né? O momento de poda, que tipo de raleio de fruto a gente pode fazer, que faça com que dê uma condição não adequada para a praga estar presente naquele pomar ou sobreviver, né? Aquela condição. A questão de controle por comportamento, por exemplo, na maçã a gente tem feromônios sexuais que o pessoal aplica nos pomares, né? Que são específicos, né? Que não agridem o ambiente, que não causam problemas a inimigos naturais e tudo mais. É o próprio controle biológico, a gente ter ferramentas dentro desse programa de controle, né? Com foco em controle biológico, né? E o controle químico também, que é importante, porque muitas vezes, ainda mais uma cultura como a maçã, por exemplo, que veio de fora, né? Muitas vezes ela trouxe também as suas pragas, a maioria das pragas da maçã vieram de fora. Então, muitas vezes elas não trazem os seus inimigos naturais. E muitas vezes o controle químico nessas condições, ele é muito importante para a gente conseguir manter os pomares limpos, né? Viabilizando a produção dos produtores, né? O que a gente tenta fazer sempre, né? Aqui, para a maçã, nós como técnicos na região, a gente sempre enfatiza a antecipação dos problemas, para resolver os problemas que o inseticida ou fungicida seja a última ferramenta a ser usada, né? Se o pessoal tem produtos que induzem resistência em plantas, né? Ou estejam plantas resistentes, por exemplo, a gente sugere que sejam plantadas esses tipos de materiais, né? Para evitar que a gente sempre, que o foco nosso seja o controle químico, né? Como o principal. Então, a gente tenta sempre trabalhar nessa linha, né? Que a ferramenta química, aquela que a gente sabe que é mais agressiva, tanto ao homem quanto ao ambiente, né? Ela seja a última a ser utilizada, né? Dentro desses componentes fundamentais, a gente tem os componentes fundamentais, né? Do manejo integrado, que a gente diz que são... É o monitoramento, né? É a amostragem. Então, a amostragem, ela fundamenta, ela vai decidir, né? Se a gente vai para o segundo ponto, que é para o controle ou não, né? Para a gente definir essa tomada de decisão, se a gente vai ter que entrar com uma ferramenta, seja química, biológica ou outra, né? Para fazer o controle. E também, consequentemente, para a gente poder também selecionar essas medidas de controle, né? O que a gente vai usar, né? E claro que essa seleção depende muito do que tem disponível, né? O que a gente tem disponível para a cultura? Porque muitas vezes a gente vê aí algumas culturas com uma grade de ferramentas para controle biológico muito interessante e muitas vezes a gente não vê para a cultura que a gente está trabalhando, né? Então, mas esses componentes, eu diria que são fundamentais, né? E a amostragem, né? Seja por observação ou por uso de armadilhas, né? Atrativos, ela é fundamental, né? Porque a partir dela, a gente vai seguir, né? Esse rito de atingir ou não o nível de controle, né? Se não atinge, você volta e continua mostrando, né? Mas se atinge, você tem que, então, tomar alguma atitude, né? Então, a questão de monitoramento, a gente diz assim, de monitoramento da cultura, ela é fundamental para a gente ter um MIP realmente eficiente, né? É dentro dos artrópodes pragas da maçã, então, a gente tem aqueles chaves, né? E aqueles que a gente não considera tão importantes, né? Mas dentro desse grupo chave, eu diria que está muito presente nos pomares, ano após ano, a gente sempre observa o produtor com problema, né? A gente tem algumas lagartas, né? Como a grafolita molesta, que é a mariposa oriental, ou também chamada de grafolita, né? Alguns noctuídos de geometrídios, é uma gama de outras lagartas, a gente chama aí que habitam, geralmente, o solo, e são lagartas grandes, né? Quando comparando a uma grafolita. A Nasteia fraterna, a nossa mosca da fruta sul-americana, que acontece aqui nos estados, que aparece aqui nos estados do sul, principalmente como praga, né? Que é, eu diria assim, que é nativa aqui do Brasil, da nossa região. E a lagarta enroladeira, a bonagota também, que é o outro lipidóptero que também causa problema, né? E por que elas são pragas, né? Chaves, que a gente chama, porque elas geralmente estão presente, ano após ano, em diversos pomares, né? E a gente não vê, assim, uma grande eficiência de inimigos naturais atuando sobre essas pragas, né? E também a gente, então, consequentemente, tem que entrar com alguma ação de contenção para minimizar os danos, né? E algumas outras pragas secundárias, né? Aquelas que não estão em todos os pomares, né? Ou que aparecem de forma muito esporádica, né? Ou em alguma situação muito específica, né? Aí entraria a acrovermelho europeu, algumas outras mariposas, como essa eudocima aqui, que faz um dano semelhante à mosca de fruta, né? Algumas pragas quarentenárias, como o pseudococicídeos, que tem aparecido também na maçã, causando problema, né? O gão lanígero é um problema também, acontece em alguns casos. Hoje a gente tem muitos materiais, principalmente porta-enchertos resistentes a essa praga, então, está aliviando, né? Está ficando mais fácil de conviver com ela, né? E alguns outros ácaras aí que também têm aparecido, mas eu diria que não estão em todos os pomares, né? E aparecem em alguma condição muito particular. Sendo mais específico aqui, falando um pouco de mosca da fruta, né? Então, a mosca da fruta, a nossa mosca sul-americana, é um tefritídeo, né? E o principal problema são as fêmeas, né? Que apresentam um ovipositor e elas começam a visitar os pomares ainda quando os frutos são pequenos, né? E fazem puncturas para fazer oviposição, deixar os seus descendentes. E, consequentemente, essa fruta, ao longo do tempo, ela cresce, né? E fica toda deformada. E esse fruto, então, acaba perdendo qualidade, né? E quando esse ataque é em pré-colheita, quando a fruta já tem um alto teor de açúcar, né? Muitas vezes, essa fruta, dentro, no interior dessa fruta, se desenvolve em podridões, né? E tudo mais, sendo sintoma da presença dessas larvas, né? Dos filhos aí dentro dos frutos, né? Aqui dá uma ideia do ciclo geral da mosca, né? Que para nós aqui, em torno de 40 dias, a gente tem uma geração, né? Então, ela emerge aqui desses frutos que estão no solo. E aí, a gente tem vários hospedeiros aqui no sul, né? Então, ela é oviposita, né? Ela casala, oviposita, e a larva se desenvolve dentro do fruto. Muitas vezes, promove uma queda antecipada desse fruto, né? E, consequentemente, ela vai para o solo. E aí, no solo, ocorre a formação da pupa, né? Essa metamorpose aqui de uma larva para se transformar em uma adulta. Então, aqui, em torno de 40 dias aqui no sul, a gente tem, cria uma geração, né? A mosca da fruta, ela tem vários hospedeiros. Aqui dá uma ideia para vocês, né? Todas essas rosáceas são hospedeiros, né? Pêssego, ameixa, mapeira. A gente tem aqui a nossa goiaba serrana, que é uma goiaba comum aqui só dessa nossa região. Araçás, citros, né? Em algumas regiões aqui do sul produzem citros, então, ela também se multiplica, né? Então, a gente vê que todo ano a gente tem situação, né? A gente tem período de frutificação e período muito favorável, né? Para ter a mosca presente nessas áreas, que é o período de maturação de frutos, né? A mosca da fruta, a gente diz que ela não é uma praga residente, ou seja, ela vem de fora das áreas próximas aos palmares. Aqui dá uma ideia para vocês do mar, aqui tem um palmar, né? E aqui em vermelho é o monitoramento, mostrando aonde tem mais captura de mosca. Em amarelo, uma captura média. E em verde, praticamente nada de captura. Então, você vê que ela vem realmente das matas, né? Ela vem desses hospedeiros que estão em torno dos palmares, né? A gente indica que ela não é uma praga residente, né? Ela vem de fora, né? Para monitorar essa mosca, a gente tem vários atrativos, né? Se usa armadilha tipo McFeo, tem várias armadilhas no mercado, conhecido como amarelo, né? A gente fez vários trabalhos com atrativos, né? Para monitorar. E a gente percebeu aqui para o sul, na maçã, para condição, para monitoramento de mosca, a gente sugere que se use atrativo, né? Até, eu diria assim, da floração aqui, até início de janeiro, que ainda não é muito quente, a gente sugere qualquer tipo de atrativo, seja a torula, seja a ceratrapi, seja a bionastrepa, seja o próprio suco de uva 25%, que o pessoal usou muito aqui no sul, né? Aqui não vai ter muita diferença em termos de captura, mas quando começa a aquecer e esses frutos começam a maturar, começam a ter aromas diferentes no pomar, né? A gente tem visto que o ceratrapi, essa proteína de origem animal, ela tem dado capturas muito mais significativas, né? Ou seja, ela realmente te diz o que tem de mosca, né? Chegando no pomar, visitando esse pomar. Então, a gente tem sugerido que até janeiro aqui usa qualquer atrativo e a partir de janeiro, então, que se usa especificamente o ceratrapi, porque ele se mostrou por vários trabalhos que a gente fez, né? Um atrativo mais seguro para mostrar se tem mosca no pomar ou não, né? Hoje a gente tem o nível de controle de anastrepa nos pomares, que é de meia mosca a prática do dia, né? Então, o número de armadilhas vai depender do tamanho do pomar. Para pomares pequenos aqui na nossa região, a gente recomenda pelo menos duas armadilhas por hectare. Pensando em manejo de mosca, né? O que a gente percebe, né? Existe essa tendência de retirada de inseticidas que são muito eficientes, principalmente para controle de larvas, né? Tipo o Lebaicid, né? Que era o Pention, tinha o Perfection, o Chomet. Esses produtos já saíram do mercado, não estão mais disponíveis, né? Principalmente pela toxicidade e persistência. Então, o pessoal retirou. E o que ficou, a gente percebe, assim, que tem tido uma eficiência baixa em termos de controle de larvas, né? Ou seja, o adulto vem, coloca o ovo no fruto, você aplica um produto, geralmente ele não consegue mais matar as larvas dentro do fruto, né? Então, você teria uma perda, né? E essa é uma tendência que a gente tem visto para produtos novos, né? Por exemplo, aqui a gente tem, a gente tem feito testes, por exemplo, com o Delegate, Trebon, Mospilan, Espinozade, né? O Tracer, produtos mais biológicos também, como Asamax, por exemplo. A gente tem visto que esses produtos, eles praticamente não matam larvas, né? Aqui é o número de pupas por fruto, né? Que saíram de frutos que foram tratados. Então, a gente percebe que, tirando os produtos antigos, né? Que praticamente não deixavam desenvolver larvas dentro dos frutos, né? Esses produtos de nova tecnologia, eles não têm sido eficientes para manejo de mosca nos pomares, né? Então, o que a gente tem trabalhado aqui, sugerido para os produtores, é o uso de, entre as ferramentas, né? O uso de isca tóxica, né? Nada mais é do que a mistura de um inseticida com uma atrativa alimentar que é aplicado nos pomares aí, né? Principalmente em borda, em algumas condições dentro do pomar. Tem várias formulações, tem formulações que podem dar filotoxidez às plantas. Então, a gente recomenda que se faça nas bordas. E tem formulações que não ocasionam filotoxidez, né? E aplicada, então, em filas alternadas, muitas vezes, com gotas grossas, né? Em torno de 60 litros por hectare, para auxiliar no manejo, né? Outra coisa também que a gente tem sugerido é o uso de atrai-mata. Como o seratrap é um produto muito eficiente na captura de mosca, né? A gente tem sugerido aos produtores de diversas culturas aqui no sul, que têm problema de mosca da fruta, colocar essas garrafas petes aqui, né? Perfuradas, para tentar capturar o máximo desses adultos que estão nos pomares, né? E, consequentemente, a gente tirar esse adulto do sistema, fazer com que ele não fique ali colocando ovos, né? Você elimina. A gente tem trabalhado, sugerido, em torno de 100 a 120 armadilhas por hectare, colocadas nas plantas, né? Outra coisa também que os produtores da linha mais orgânica têm feito é a proteção física dos frutos, né? Com ensacamentos, com saquinhos plásticos. Então, ali, em torno de novembro, quando você já tem definido o pegamento de fruto, o pessoal vai lá e ensaca esses frutos. Dá uma resposta muito boa para o manejo de mosca. É trabalhoso, é, vão ser pequenos produtores que vão conseguir fazer isso, né? Grandes produtores não vão conseguir fazer isso. Mas uma coisa também que tem aumentado muito aqui seria, a gente chama de cultivo envelopado, né? Muitos pomares aqui do sul, eles apresentam um sistema antigranizo, né? Que é a cobertura na parte superior do pomar com uma tela, né? Para evitar aquela, para evitar que uma chuva de granizo, que aqui é muito comum formar, né? Evitar que esse granizo caia sobre os frutos e deforme os frutos. Porque uma chuva de granizo, muitas vezes, destrói completamente a produção, né? Numa tarde, numa manhã, numa noite, é muito rápido a destruição, né? Quando chove e granizo. Então, como o pessoal tem coberto a parte de cima dos pomares, né? Alguns têm fechado as laterais, né? Como eu falei para vocês no início, como a mosca migra de dentro, de fora do pomar para dentro, tem amenizado muito, né? Essa entrada de mosca dentro do pomar e, consequentemente, tem ajudado muito. Principalmente os produtores da linha orgânica, né? Onde eles, colocando uma tela aqui na lateral com uma malha de aproximadamente 12 milímetros, né? Eles percebem que a mosca praticamente desaparece de dentro do pomar. Ela não consegue entrar no pomar. E, consequentemente, ele tem uma produção limpa, né? Em termos de mosca, né? Em termos dessa praga que não é residente, que vem de fora. Então, seria como se fosse uma barreira física, né? Fazer com que a mosca não entre dentro do pomar. Mas, assim, dentro de uma ideia de manejo integrado de mosca, a gente sugere todas essas ferramentas, né? Como eu falei ali, o cultivo envelopado, o ensacamento, né? O uso de iscas tóxicas em alguns momentos, seja dentro do pomar ou seja na borda, né? A ideia de usar a captura maçal, algumas armadilhas dentro do pomar, né? E numa situação de grande pressão, principalmente da praga, né? Que seja feito algum inseticida aí, principalmente de contato, para eliminar esses adultos que estejam dentro do pomar. Outro grupo aí, então, que tem incomodado bastante, são essas, a gente chama de outras lagartas, né? São lagartas maiores, se comparar, como eu falei para vocês, a grafolita e bonagota, né? São lagartas maiores, geralmente elas habitam o solo, né? A gente sabe aí, pela literatura, pelos estudos aí, que aparecem mais de 30 espécies nos pomares, né? E elas começam a atacar os frutos, desde frutos muito pequenos, até frutos grandes, né? Até mesmo na pré-colheita, então, tem várias espécies que aparecem, né? A gente sabe que o principal período de ocorrência tem dois principais períodos, né? E eu diria, assim, que também são momentos difíceis de se manejar, principalmente com produtos químicos, né? Que é no período da floração, aqui dá uma ideia dessa espécie aqui, a fisiclora de midária e xabuata major, essas duas espécies, né? Onde mostra aqui que xabuata aparece muito na floração, a população de adultos na floração bem alta, né? Comparando com fisiclora, que aparece aqui mais em pré-colheita, né? Então, mas são dois momentos difíceis de se manejar, porque na floração a gente tem muita presença de abelha, e a abelha é fundamental para a polinização da maçã, para você ter frutos de maior tamanho, de melhor formato, né? E na colheita, muitas vezes, é complicado, porque você tem os períodos de carência, né? Você não pode aplicar, muitas vezes, antes de 15 dias, né? Ou até, no máximo, 15 dias antes de colher, isso dificulta muito o manejo dessas mariposas. Outra praga, então, é a grafolita molesta, né? Que hoje eu diria que é uma das principais pragas da maçã. Eu diria que foi, talvez, a última aí que foi introduzida no Brasil, mas é a que hoje causa mais problema, né? Para a cultura, que a gente tem visto no geral. Então, é um tortricídio também, né? É um inseto pequeno, em torno de um centímetro e meio aí. Então, a lagarta, quem causa dano são as lagartas, né? Que, no início do ciclo, elas geralmente atacam ponteiros, quando a planta começa a brotar. E, ao passar do tempo, elas migram para os frutos, né? E danificam os frutos. Aqui dá uma ideia do ciclo, né? Aqui no sul, a gente tem entre 4 a 6 gerações dessa mariposa, né? Então, ela surge de uma pulpa. A casala coloca os ovos. Uma fêmea, geralmente, coloca muitos ovos. Até 230 ovos aqui. E desses ovos saem as lagartas, de primeiro instar, que entram em frutos, né? Ou em ponteiros, né? E, depois, vira uma pulpa novamente, geralmente no tronco ou no solo, né? Para guardar o tempo aí para emergir um novo adulto. Então, a gente tem, aqui no Brasil, em torno de 4 a 6 gerações. Quanto a região mais quente, mais gerações. Regiões mais frias, no menor de gerações. Ela tem vários hospedeiros também, né? Principalmente as rosáceas, né? E aqui entra pêssego, ameixa, nectarina, marmelo, damasco, apira, néspera. Então, tem gente que já viu ataque em flor, em rosa, né? Então, ela tem vários hospedeiros. O cenário que a gente vê aqui em pomais no sul do Brasil, o que é? Muitas vezes, depois da implantação de um pomar, a partir do quarto a quinto ano, você já vê um...